TV Lapa de Itaú, estamos aqui com Gilberto Moraes, diretor da Rede de Teatro do Território Velho Chico, na segunda Mostra de Teatro Velho Chico. Gilberto, fala um pouquinho sobre a Mostra de Teatro. A Mostra de Teatro do Território Velho Chico é um desafio, na verdade, porque é uma proposta de uma rede de teatro de grupos que pensam no fortalecimento de outros grupos e vir para a Bronte de Itaú da Lapa foi com o objetivo de descentralizar as atividades dessa rede que estava acontecendo durante dois anos em Botirama. Então, é uma proposta que fizemos para o município, com os nossos parceiros, que foi a Secretaria de Cultura, nosso amigo João Paulo, para o prefeito, eu, Luiz Cristiano, e a Uneb, da professora Sinara, o grupo de retórica desnuda, o grupo do IFBA, o grupo de Gorete. Então, foram esses nossos grandes parceiros. O IFBA Baiano foi o nosso grande parceiro, a prefeitura de Botirama, a prefeitura de Paratinga, a prefeitura de Oliveira dos Brejinhos. E todos esses grupos que estão aqui, que vieram para a Mostra, eles pensam no fortalecimento de outros grupos, na difusão, na qualificação e na formação do teatro a nível municipal, territorial e regional. E no interior do estado da Bahia, no oeste, estamos fazendo aqui história, porque esse projeto nosso não tem edital, não tem recurso financeiro. Então, é através de parceria, de articulação e de muitos amigos que acreditam na história do teatro, que acreditam como ferramenta de educação. E como surgiu a ideia da criação da rede? A rede surgiu na conferência territorial, que aconteceu lá em Botirama, e tinha vários componentes de grupos, e esses grupos, e esses componentes de grupos de teatro não se representavam. Eles não representavam o próprio teatro, na verdade. E houve uma eleição, e o colegiado do teatro não deu coro, ninguém se inscreveu. E aí aquilo me deixou muito angustiado, inquieto, e eu convidei aquelas dez pessoas que tinham ali acompanhado esse grupo de teatro, e falei assim, vamos montar uma rede? Vamos articular? Porque existem outras redes. Isso vem de uma experiência, porque eu conversei com outro amigo da Chapada Diamantina, e lá acontece uma rede, e eu falei, precisamos trazer uma rede para a Velocir, para fortalecer esses grupos. Vem acontecendo desde 2014, o grupo foi a Cia de Teatro Mistura, lá de Botirama, e a Prefeitura de Botirama, a Secretaria de Cultura, sempre dando apoio durante dois anos, e realizamos o primeiro encontro com o grande dramaturgo, que é Romualdo Lisboa, do Teatro Popular de Lheus, isso foi em 2014, e em 2015 conseguimos o apoio do Calendário das Artes, com o recurso de R$ 10.400, um prêmio pela Fundação Cultural do Estado da Bahia, a FUNSEB, e realizamos a segunda mostra de teatro, a primeira mostra, na verdade, com o espetáculo, e aí conseguimos um parceiro e amigo, que acredito também, que foi Fernando Marinho, Thalia Gaia, do Abadores da Arte de Cateté, e o nosso amigo Dominique Fasson, que é de Santa Maria da Vitória. E aí realizamos, em 2015, e em 2016, pensamos, onde acontecerá a segunda mostra? E aí, o retório que estava presente, durante essa primeira mostra, lá em Botirama, e eu fiz a proposta, e provoquei, e aí, que tal levar para Bois da Lapa? Lá tem quantos grupos de teatro? Ela falou, lá tem muitos grupos de teatro. Eu falei, então vamos fortalecer o teatro de Bois da Lapa, os grupos de Bois da Lapa. e fazemos hoje um fechamento grandioso, com grandes profissionais, com oficinas, com palestras, com momentos de formação, de debate, falando sobre leis, sobre políticas públicas para o teatro, nesse território, os grupos se mobilizando, foram aqui presentes, aqui tiveram presente, o macro território, território Bacia Rio, grupos de teatro, Bacia do Rio Corrente, Bacia do Rio Paramirim, Bacia do Rio Grande, Velho Chico, e Sertão Produtivo. Foram cinco territórios presentes em Bois da Lapa. Três dias, e casa lotada, espetáculo à noite, oficina durante o dia, palestras, então assim, fico muito feliz com esse resultado, porque esse resultado não é meu, esse resultado é da rede, é da Secretaria de Cultura, é da UNEB, é do IFBA Baiano, é dos nossos grandes parceiros. Agora, a novela Velho Chico, da Rede Globo, criou-se uma expectativa muito grande aqui na região do Elson Francisco, e que Bois da Lapa seria a sede da União, da novela, e realmente a população de Bois da Lapa ficou frustrada. Você também ficou surpreso, a não gravação dessa novela na região ribeirinha? Eu acho assim, surpreso, surpreso, eu acho que eu nunca fico surpreso, porque eu acho que, na verdade, eu nunca espero assim, muita coisa da TV, porque eu acredito muito que os artistas locais de Bois da Lapa, a cultura do interior, eu acho que a novela hoje está muito bonita, tem muita coisa boa na novela, eu acho que é importante Lapa ter orgulho de ter, assim, um cara que eu não sei, eu acho que ele não é de Lapa, ou é de Lapa, não sei, mas para mim ele também é de Lapa, que é morão de Priventina, Paulão, filho de Lapa, com uma linda música, Primeira Margem, e não é um local assistindo a novela, sabe? Então, assim, talvez a novela não aconteceu aqui, não foi gravada aqui, mas tem um filho de Lapa lá dentro, que é Paulão, morando de Priventina, cantando uma linda música, que arrepia o Brasil, quando toca Primeira Margem. Ok, Gilberto, muito obrigado pela entrevista. Obrigado você, e obrigado à TV Lapa, eu acho que é isso, precisa se acreditar no teatro e na cultura, porque eu acho que o teatro é uma ferramenta de formação para a nossa sociedade, a sociedade quando vem ao teatro, ela vem discutir, ela vem criticamente aprender algo, e esses grupos fazem essa provocação, a plateia, a plateia sai daqui, então vai além da TV, sabe? Um momento crítico, eu acho que é um momento de pensar que o nosso país está passando por um momento difícil, nós estamos mais, existe artistas que acreditam, e eu acho que os artistas mostram agora, temos o Mink de volta, e isso é um ganho dos artistas.